As aulas do segundo semestre das escolas da Rede Municipal de Ensino tiveram início nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. Para dar mais qualidade de ensino, a Seduc preparou uma formação para os professores nos dias 3 e 4. A ideia principal foi trabalhar os gêneros textuais. Esse programa tem o objetivo de integrar a educação infantil com o ensino fundamental. É uma proposta em que a metodologia da educação infantil será o trabalho com projetos didáticos e o ensino fundamental com sequências lúdicas didáticas. Para a professora, é indispensável desenvolver métodos com os alunos que trabalhem o mundo lúdico. A ludicidade na educação infantil e nas séries iniciais é extremamente importante, porque a brincadeira é a atividade principal da criança. Através da brincadeira, a criança aprende tudo que você imaginar. Tanto os conteúdos, como a socialização da criança. E sem falar que é prazeroso. E tudo que é prazeroso você aprende com mais facilidade. A capacitação teve o tema Palavra de Criança entre Educação Infantil e o Ciclo Alfabetizador. Tchau. Tchau.